O que já chorei de mais? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Maria, o que é que eu sou? Cada um de nós propõe a sua história Cada seis, carrega o dono de sempre a paz Samburinha Samburinha Que Deus tem poder Nós somos sandurinha Que vem e que vem à procura de amor Às vezes volta com a casa Que vem e que vem à procura de amor Que vem e que vem à procura de amor La 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 E aí